Lá do alto da montanha é que a gente vê O horizonte que um dia eu quis desvendar Andar de skate, tocar, correr Pra ver o mar, fui atrás do que quis Só não podia adivinhar que meu lugar ao sol Desvendaria, lua e cinza, nunca fui Sobrando o tempo, mas vi muita coisa acontecer Olhando daqui, fui até longe demais Acreditava que um dia eu pudesse ser muito mais Irmão, cadê você agora? Tá tudo sem sentido, sem você aqui Irmão, cadê você agora? Foi foda, só que Deus sabe o quanto tem que ser a sua voz Um instante acreditar que ainda estava entre nós Resolvi pensar em nós Vou me mandar daqui E foi tão certo quanto a ser errado Chegar sem engraçado, todos julgando meu fardo Naquele tempo eu não podia fazer mais por nós dois Espero que assim eu possa te reencontrar Irmão, cadê você agora? Tá tudo sem sentido, sem você aqui Irmão, cadê você agora? Tá tudo sem sentido Às vezes Deus é quem sabe Às vezes Deus é quem sabe Às vezes Deus é quem sabe Vai do alto da montanha que a gente vê Um horizonte que um dia eu quis deslindar Andar de esquente e tocar Correr pra pelo mar Fui atrás do que quis Só me podia adivinhar Amém Amém